Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje vamos ter aqui uma decoração colorida e fácil e a gente espera muito que vocês gostem. E aqui eu tenho meu bolo de 20 cm x 11 cm de altura, recheio de brigadeiro ao leite. E aí eu venho dando uma arrumadinha ali. E aí eu venho com a pré-camada de chantilly, porque como ele vai ser feito todo colorido, então tem que ter ali um fundo para que não fique massa aparecendo. E aí vocês sabem que essa massa eu já tenho aqui no canal, vou deixar também aqui tudo para vocês. E o recheio também já tem. Então aqui vai ser utilizado quatro cores, o azul, o verde, o amarelo, o vermelho. Cores bem vibrantes, bem vivas. Eu utilizei todos os corantes da Fab. E aí eu estou utilizando o bico 22, estou utilizando o bico 32, o bico 23 e o 35. Então, e eles são muito, muito parecidos. Então ele não, como a cor muda, então ele não fica ali tão difícil. Agora se você tem um adaptador de bicos, né? Aí melhora porque aí você vai utilizar no outro bolo também. Mas se não, você pode fazer assim, que fica bem legal também. E aí é só fazendo essa sequência de cores, né? Eu ainda tenho que praticar muito para aprender essa técnica de roseta em bolos. É mais trabalhoso, mas fica muito lindo. E assim ficou os toperzinhos. E aqui é o bolo branco, massa branca e o recheio é de nata com morangos. Todos os dois bolos pesaram a mesma quantia. E aqui eu também venho fazendo a pré-camada de chantilly. E vamos fazer novamente ali todo o trabalho de bico. Eu utilizei 750 ml de chantilly nesse bolo. Vai depender muito da marca que você utiliza. O trabalho de bico vai sempre mais chantilly. E só que ele fica muito lindo. E assim você vai fazendo a sequência de cores, né? Não tem muito segredo. É só ter bastante calma, paciência e concentração para que não trema muito. E aí tentar deixar mais possível juntinho essas rosetas para que não fique o bolo aparecendo. Então foi assim que ficou o resultado final. A gente espera muito que vocês tenham gostado. É um vídeo rápido de decoração. Não queria deixar passar em branco. E é isso. Deus abençoe a vocês todos. E até a próxima!